É a flota envolvente que mexica a mente Quem tá presente, as novinhas é saliente Fica loucando e se joga pra gente Eu falei assim pra ela Vai, vai com o bumbum Vem com o bumbum Pai, mexe o bumbum Vem, desce o bumbum Pai, mexe o bumbum Vem, desce o bumbum Vai com o bumbum Vem com o bumbum Com o bumbum Vai, treta o bumbum Autenticamente falando, o que é isso? Mas tá tipo com o Vavazinho É a flota envolvente que mexe com a mente Quem tá presente, as novinhas salientes Se colocando e se joga pra gente Vai fazer assim pra ela Vai, vai com o bumbum, tam, tam Vem com o bumbum, tam, tam, tam Vai, mexe o bumbum, tam, tam Vem, desce o bumbum, tam, tam, tam Vai, mexe o bumbum, tam, tam Vem, desce o bumbum Vai, com o bumbum Vem com o bumbum Vem, trem, meu bumbum Autenticamente falando Vai, com o piri, porra Mas tá tipo com o Vavazinho Vai, com o bumbum Vem, desce o bumbum